Deixa eu ver, médica, o que é que ela tem, médica? Deixa eu ver aí como ela tá. Tá doente. Vixe, ela tá doente? Pô, deixa eu ver como é que ela tá. Aqui, o coração. Vixe, Mari, o coração dela tá pra sair pela boca. Não. Deixa eu ver tua televisão do coração. Deixa eu ver aqui. Vixe, o coração dela tá muito forte, né? Não, esse aqui não é pra boca. Doutora, e o que é que ela tem? Ela tá doente. Ah, o micro-omb. O micro-omb? É, o micro-omb. Hum, deixa eu pegar aqui, então. Ela vai não matar hoje. Você vai dar o que pra ela agora? Vacina. Vacina? Vixe, agora ela vai melhorar, né? É. Vixe, Mari. Agora ela vai ficar bem melhor. Olha. Tá batendo o coração? Tá. Tá direitinho. Tá direitinho? Ah, tá bom, doutora. Aqui no ouvido. Tá. E não é? Nem. Não. Fim. Sim. Sim. Não.